Isso é louco cara, olha isso aí cara, é pura realidade né galera, geralmente em São Paulo é desse jeito Agora andou um pouquinho, vamos ver se a gente entra aqui na frente desse caminhão Senão a gente não vai sair daqui né cara, olha só meu, o cara não quer deixar a gente nem entrar velho Vamos bicar aqui atrás dele, caraca já parou Fala aí rapaziada, sou eu, todos bem vindos a mais uma Gameplay aqui no canal Matrix Bom rapaziada, estamos novamente trazendo pra vocês mais um Simulação ao Extremo Esse aqui é o Hashtag 13, décimo terceiro vídeo aqui do canal na Simulação ao Extremo Beleza rapaziada, dessa vez estamos trazendo pra vocês Caviação Santo Anjo É isso aí rapaziada, vamos tá saindo aqui do São José do Rio Preto com direção a Porto Alegre Fechou rapaziada, estamos aqui com esse ônibus G7800DD, tranquilo? Olha só, usando a Marco Polo, show de bola E olha só o trânsito que tá aqui galera, olha só A gente vai pegar um baita trânsito aqui na cidade Olha só, isso é louco, tá indo até longe cara Os passageiros já estão todos devidamente embarcados Boa noite seus passageiros, meu nome é Felipe, sou motorista e vai guiar vocês Até a cidade de Porto Alegre Horário pra gente poder estar saindo é às 9 horas da manhã E previsto pra gente poder estar chegando por volta de 11 horas da manhã Agradecendo mais uma vez E tenham todos uma excelente viagem E que Deus nos acompanhe Só lembrando que o uso do cinto de segurança é de uso obrigatório Conto com o apoio de todos vocês Vamos tá vendo aqui rapaziada como é que tá O ônibus hoje não vai tá tão lotado né cara, vai tá razoável Mas os passageiros já estão todos aí embarcados Olha só aquele ali cara, olha o trânsito que tá galera Isso é louco tio, nossa senhora Baita engarrafamento Tem uma televisãozinha aqui que o passageiro tá assistindo Então é isso aí, vamos tá indo pro piso de baixo aqui Vamos tá vendo aí como é que tá os passageiros Então tudo ok Filezinho, perfeito Então vamos embora rapaziada Vamos tá aí Que a gente tem um longo chão pela frente ainda É isso aí galera, vamos tá saindo aqui Tá desligando aqui o pisca alerta Já vamos tá saindo Vou tá apagando aqui a luz né Olha só, faltando aí um minuto pra gente poder tá saindo Se bem que a gente já embarcou todo mundo né Tá todo mundo embarcado Tá deixando aqui a luz baixa Caraca, tá embaçado logo na saída hein cara Isso é louco, a gente tem que ir até ali na frente Pra gente poder tá fazendo um retorno Então é isso aí galera, conto com o apoio de vocês galera Deixar aquele likezinho maroto Muito obrigado a todos vocês Ele tá sempre compartilhando os vídeos galera Deixando o seu comentário Que isso aí é muito importante pra nossas gameplay Se caso você não conseguir compartilhar cara Não tem problema Beleza, só de você tá deixando um joinha maroto E deixando aí nos comentários Isso aí já nos incentiva bastante rapaziada Caraca meu, olha isso aí cara O semáforo ali fecha já era, já viu né Caraca eu tinha que colocar o ponto cara Tinha que ser do outro lado né Um ponto mais estratégico né Que se não cara A gente vai ficar parado aqui um bom tempo O semáforo ali fecha E as vezes até que demora um pouquinho abrir né Olha só como é que tá isso aqui galera Tá tudo engarrafado aqui na cidade cara Nossa senhora Olha lá, o semáforo abriu E os carros não andam Porque olha só O trânsito tá vindo lá de baixo cara Não tem nem como colocar o zoom aqui velho Isso aí é louco cara Olha isso aí cara É pura realidade né galera Geralmente em São Paulo é desse jeito Agora andou um pouquinho Vamos ver se a gente Entra aqui na frente desse caminhão Senão a gente não vai sair daqui né cara Olha só meu O cara não quer deixar a gente nem entrar velho Vamos bicar aqui atrás dele Caraca, já parou Galera, não sei não Mas eu acho que eu vou ter que fazer um corte nesse vídeo aqui Até sair desse trânsito viu Porque tá embaçado cara Olha isso aí cara Caraca Rapaz, parou tudo mesmo hein Cara, deixa Deixa a gente passar aí meu Ô tio, espera aí tio Valeu Eita, vamos bater nele cara Vamos tá jogando pra cá A gente fechou ele legal ali né Agora sim É, espero que vocês estejam Um pouquinho de paciência né galera Já que a gente tá simulando a realidade Então vamos simular né Com o trânsito desse aqui Dependendo de onde você mora Tem lugar aí que É raro ver um trânsito né Mas eu acho que praticamente Todo lugar tem trânsito né galera É raro ver um trânsito né Nossa senhora Paciência Aqui dá pra me poder jogar Aqui galera Eu vou jogar Aí eu faço retorno Aqui dentro da Scania mesmo Construção na área da Scania aqui Vamos estar jogando aqui uma rézinha Pra gente poder estar Pegando o outro lado da via Aí não precisa a gente estar indo até lá na frente Pra fazer o retorno Porque se não até a gente chegar lá na frente Pra fazer o retorno Vai que tá um transo também Aí complica né Mas vamos ver se a gente consegue Passar pro outro lado Lá da pista logo E se alguém deixa a gente passar aqui né Olha o caminhão da Freeboi aí ó Agora ele para aqui e trava nós né Aí ó Falei pra você Agora a moça travou nós aqui Vou dar uma rézinha Vamos ver se a gente consegue passar Não vamos conseguir não Sacanagem hein tia Porra Não deixou nós passar mesmo Mas é isso aí galera Paciência Olha só Tá tudo parado Não tem nem pra onde fugir Vou dar uma rézinha aqui pra senhora sair Aê tia Valeu aí Agora vamos embora hein rapaziada Depois de praticamente mais de 10 minutos parado aqui no trânsito Cara Olha só isso aí A gente conseguiu escapar Então vamos embora Boa viagem pra todos nós Tamo junto Boa viagem pra todos nós Boa viagem pra todos nós Essa tartaruga aqui ficou cabulosa hein Pra sair o busão deve pular até umas horas Então o carro lá tentou fazer ultrapassagem Mas o carro não conseguiu Voltou pra Pra trás de novo Boa viagem pra lá tentou fazer ultrapassagem Boa viagem pra todos nós Temperatura aí dentro do busão Tá de 22 graus Tá de 22 graus Uma temperatura bem agradável né Dentro do ônibus E o passageiro também Se ficar com frio Ou sentir mais calor Tem opção né Da saída de ar dentro do ônibus Tem cafezinho também a bordo Tem também uma aguinha gelada Pra quem quiser tomar Hoje a gente tá sem copiloto Não veio ninguém junto com nós Porque é uma viagem mais tranquila Mais viagem pequena né Então nesse situa A gente tá trazendo um copiloto Não nessa aviação né A parada aí dos caminhoneiros Desse lado aqui de direito Deixa aí nos comentários galera O que vocês acham Desse congestionamento Que eu tô deixando aqui no jogo Se tá bom o tráfico no 10 Ou vocês querem assim Que a cidade fique um pouquinho mais vazia Porque tipo Fica aqui sendo um pouquinho Injoativo né galera Tipo Se não tivesse nenhum carro aqui A gente só acelerando Acelerando Então na simulação A gente consegue Mais Como é que fala assim Respeitar mais o limite de velocidade A gente consegue andar mais Direitinho na estrada né galera Porque aqui não tem como A gente fazer assim Ultrapassagem doideira Assim passar do carro A milhão Entendeu Passar do caminhão e tal Então aqui a gente tem que respeitar Tem uns caminhoneiros lá na frente Que tá com um caminhão Um pouquinho mais pesado A gente saiu da Da cidade lá Como vocês viram Tava um pouquinho de trânsito Um pouquinho de engarrafamento Que realmente Isso aí acontece sim Na vida real A gente tá saindo de alguma cidade né Sempre tem aquele trânsito Aquele Aquele grande fluxo De veículos né Então depois Quando você pega a estrada Acaba melhorando um pouquinho mais Fica mais tranquilo Ao Ao longo da viagem né E quando a gente tá chegando Na cidade Aí também Espero que não esteja Engarrafamento Quando a gente chegar em Porto Alegre né Vamos ver Então logo Já vou deixando ali também Um salve só pra rapaziada De Porto Alegre aí Tamo junto a rapaziada aí E só vamos hein galera Pelo visto Pelo tempo aqui que tá Cara Agora são 9 horas e 47 minutos Com certeza Eu acho que deve tá trança Ali em Porto Alegre Eu espero que não Pra não atrasar A nossa viagem né A nossa viagem né A nossa viagem né Vamos lá. Olha o tanto de caminhão que está aí na nossa frente. É caminhão demais, senhor. Nossa, fala sério. É muito caminhão, cara. Quem sabe eu posso tirar um descanso aí e gravar num domingo aqui no jogo, cara. Gravar num domingo também é bem legal, que a estrada vai estar um pouquinho mais tranquila. Então, tem como a gente sentar o pé, né? No acelerador, né, galera? Que dia de semana, sim, cara. Agora que voltou as aulas, né? Então, meu... Já viu como que é, né, galera? A estrada aí toda lotada, cara. Cheia de carro, veículos aí. Então, o bicho pega, meu. 10 horas, 10 e 1 agora. Tchau. 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 Assim, quando eu tiver a oportunidade aqui, eu vou estar fazendo a ultrapassagem, que por enquanto é impossível, né? Você não pode fazer essa ultrapassagem devido a faixa aqui, né? A faixa não permite nós. Olha a plaquinha aí, ó. Proibido a ultrapassagem. Dois carros andando um do lado do outro. Tchau. 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 Amém. 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 Um farol para o caminhoneiro aqui. Para ver se ele segura um pouquinho. Segura aí, meu amigo. Beleza. Passagem aí com segurança. Rapaz, está tendo comboio dos caminhoneiros, hein, galera. Será que vocês vão fazer greve, cara? Olha só isso aí, meu. Um monte de caminhoneiros tudo indo para a mesma direção, cara. Tem caminhoneiros demais aqui na rodovia, meu. Quem sabe eles vão fazer uma greve aí, hein. Vai parar tudo, hein. Rapaz, para que esse caminhoneiro foi jogar logo na nossa frente? Gente, cara, para que isso, meu. Os caminhoneiros vão parar, galera. Vai parar tudo. Se parar, nós está lascado. Aí nós vamos ter que ficar parados aqui horas e horas. E a gente vai participar junto com eles também, né. A placa ali de Porto Alegre, lá do sul, BR-116 e Osório BR-101. Então, vamos lá. A placa ali de Porto Alegre, lá do sul, BR-116 e Osório BR-116. Nossa, eu dei uma fechada ali no carro ali, cara. A gente não recebeu nenhum comunicado aqui no GPS, então é sinal que a gente não chegou a bater nele, né. Mas que a gente tem uma fechada legal, demos. Se bem que eu estava com o pisco alerta ligado, né, cara. Estou jogando a seta ali já para poder entrar. Os caras não diminuem a velocidade mais de jeito nenhum, cara. Isso é doido. Daqui a pouco o carro vem emboladão aí, passando de nós aí. Tchau. 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 Osório e Porto Alegre, à direita e Pelotas, a seguindo em frente aí. Para quem vai para Pelotas, é só seguir direto aí, fazer o balão ali, o contorno. Os caminhoneiros aí só no cavalinho. Todo mundo do caminhão usando direção. Então, já estamos aqui chegando aqui em Porto Alegre, já vou estar acendendo aqui a luz do ônibus, para os passageiros já ir se levantando, né, depois de algumas horas aí na estrada. São 11 horas e 2 minutos. O horário previsto para a gente poder estar chegando era às 11 horas da manhã. Agora, já estamos um pouquinho atrasados, né. São 11 horas e 4 horas agora. Radar de velocidade aqui. Porto Alegre descoberta. Salve só para a rapazada de Porto Alegre aí. Tamo junto, galera. É nóis. Estamos chegando aí na sua cidade. E é nóis. Tamo junto. É, até que está tranquilo, né, que geralmente aqui é bastante transo, né, principalmente aqui em Porto Alegre, cara. Aqui o bicho pega mesmo, galera. Pensei que ia dar para passar, mas não dá, não. A rodoviela está logo ali na frente. Deixa eu jogar aqui à direita. É isso aí, galera. Então, espero que vocês curtiram, galera, mais uma viagemzinha marota aqui no canal Matrix. Galera, se vocês curtiram, deixa aquele likezinho maroto. Se caso você ainda não viu outros vídeos ainda de simulação ao extremo, tem uma playlist aqui no canal dedicada só para simulação ao extremo, desde a nossa série do primeiro vídeo que a gente começou a gravar. Fechou, rapaziada? Me sigam lá no Twitter também, galera, que é muito importante mesmo. Temos a página aí do Facebook, onde eu estou postando os vídeos novos que acontecem aqui no canal. Quando a gente faz live, eu posto tudo lá na página também do Facebook, que o link está aqui na descrição do vídeo. Fechou? Então, não esquece de seguir nós lá. E tamo junto, galera. Tamo chegando aqui na rodoviária. Já tem um ônibus aí da aviação, um pássaro marrom. Acabou de chegar, parece. Olha só. Tá parando aqui no ponto 3. Eu sempre paro no ponto 3, né? Daqui a pouco a galera me pergunta, pô, Matrix, você só parou no ponto 3? Chega mais um pouquinho. Beleza, galera. Chegamos aí. Então é isso aí. Vou estar desembarcando aqui do busão. A galera já deve ter levantado aí. Tamo junto, então, rapaziada. Chegamos aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Se não esquece, deixa aquele joinha maroto. Solta o dedão no like. E tamo junto, galera. Até mais. Tchau, 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 tchau.